Levanta, boi, e vai, que é pro ano ver que boi também chora, também sente dor, que boi também chora, também sente dor, que boi também chora, também sente dor. Vamos no coral! Levanta a mão, vai! É, boi! Flávio Dino! Flávio Dino com vocês! Nosso futuro! Deus te abençoe, te ilumine e proteja sempre! Salve o Maranhão!